Estamos de volta, meus queridos, no Need for Speed World Online. Servidor super lotado em 2022 e continua assim, rapaziada, até hoje. Se bem que eu tô gravando de madruga, então tem alguns perdidos aqui só. Não tem muita gente, não. Mas é o seguinte, preciso de pila e de nível agora. Uh! Ficada perfeita. Cara, eu já devo ter feito essa corrida aqui umas mil vezes. E eu sempre volto e faço ela de novo. Ela tá de boa, vamos lá. Esse barulhinho de pneu cantando é puro. Need for Speed The Run, cara. Beleza, obviamente vencido, só eu contra mim mesmo. Não tem desafio algum nisso, cara. Tá, beleza. Bem, pelo menos soma XP, né. Grana não ganha tanta coisa, mas só uma XP e ainda ganha uns cartões. Vamos entrar no circuitão aqui. Vamos lá, um jogador. E vamos ver qual que é, pessoal. Que nem eu falei pra vocês, Need for Speed World, eu sempre subestimava esse joguinho aqui. E não é que o jogo é legalzão? Factas, cara. Ele tem, sim, uma pegada pra quem... Pra quem joga. Parece ser uma pegadona bem mobile, assim. Principalmente na questão de jogabilidade dele. Mas eu não acho ruim, não, cara. Eu não acho ruim, não. Se o jogo sendo divertido, por mim, tá GG. Não tá tão divertido que eu tô em último aqui agora. Pera aí. Aí, em uma cor eu passei quatro. Eu acho que eu não vou usar Power Up, não. Power Up. Eu falo Power Up por causa do Super Mario. Mas é, os poderzinhos ali. Bora. Beleza, terceirão. Bora buscar o primeiro. Vou dar vácuo aí, amigo. Nossa. Ué, essa caminhonete ali. Caraca, eu tava perdendo pra uma caminhonete. Vou ter que usar Need for 5. São duas voltas. Vamos ver o que a gente consegue aqui ainda. Acho que pelo menos o terceirinho já dá uma graninha boa, né? Mas vai que numa dessa a gente ganha ainda. Ah, sério, táxi? Obrigado, caminhonete. O táxi me atrapalhou, o caminhonete me ajudou. Show. Nossa. Que que é isso aqui? Eu usei um Power Up. Fui apertar o Power Up achando que era Nitro? Eu não sei não o que que é isso aí. Ah, beleza. Ó, terceirinho. XP. Cara, eu tô pra subir de nível. Eu preciso subir logo de nível. Mas seria bem mais legal se eu tivesse ganho, né? Ah, vamos ver aqui. Caça ao tesouro de área. Caraca, eu preciso dar um jeito de ir e ver essa caça ao tesouro. Eu tô muito curioso pra saber o que ganha, cara. Se é só peça ou se... Sei lá, ganhei alguma coisa a mais. Vamos ver aqui. Beleza. Chegamos aqui na areazinha dos tesouros. Ah, pô, mas eles são marcados no mapa. Daí fica doce, né? Beleza, uma coletada. Vamos coletar todas aqui e vamos ver o que a gente libera. Três. Pô, mas será que mostra todos no mapa? Não é possível isso. Não é possível que é tão fácil. Tá? Achei mais um aqui. Quatro de quinze, cara. Falta pouco. Só falta onze. Vou caçar o resto. Dez, mano. Falta cinco só. Ah. Yes. Quatro. Já vi que tem dois quase juntos ali. Aê. Três, velho. Primeira vez coletando cristais aqui dentro do jogo. Nunca tinha feito isso. Vixi, agora. Deixa eu ver. Caraca, como é que eu vou achar isso? Tá. Vamos lá. Tá dois só, cara. Ficou dois cristalzinhos. Não é possível, né? Ali, ó. Já tá mostrando o mapa. Já tá mostrando o mapa. Tá reto aqui, na mesma rua. Caraca, tem um cara um fire mandando mensagem no... Não sei se tá pegando pra vocês aí, mas... Manda mensagem no... Na Steam. Tá aí agora. Ô, mapa. Ajuda aí, ué. Onde é que tá? Falta um só, cara. Falta um cristalzinho da felicidade só, mano. Pô, eu não sei se já vim pra cá, se já não vim. Ajuda aí o mapa. Eu tô achando que eu já vim pra cá, pro seu lado. Ah, não, cara. Um só faltando. É sacanagem. Aê! Apareceu? Simbora. Mano! Vocês viram isso? Ou o cara... Ou o cara passou voando por cima de mim? Peraí, 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 peraí. E agora? Peraí. Será que isso vai reto aqui? Tem que fazer a volta ali, né? Não. Acho que é mais rápido eu voltar. É isso aí. Pô, tomara que eu ganhe alguma coisa boa, cara. Imagina, coletar os cristais e não ganhar nada. Tu presta? Eu ia ser mancado do jogo. Segura! Último cristal, rapaziada. É nosso. É! Coletei tudo? O que eu ganhei? Só a sequência anterior de um dia de caça ao tesouro. Tá, tá, tá. Nossa, mano. Ah, tá. Tá bom. Caça ao tesouro um dia... Eu tenho que completar, na verdade, quatro dias então, né? Tenho que fazer os quatro dias pra... Pra liberar a peça. Acredito que seja isso. Ó, dia um... Coisa que eu tenho dia dois, dia três, dia quatro. Ah... Ganhei sim, ó. Só se a light, mas hein? O que que é isso, cara? Ganhei uma habilidade, ganhei uma boa grana... Nossa, eu ganhei cem mil, mano. Ó, GG, cara. Valeu muito a pena sim. Eu achei que não ia valer muito a pena não pegar esse tesouro, mas vale a dica, né, rapaziada? Sempre que tiver os tesourinhos aí, caça, né? Procura os diamantezinhos e... Pra ganhar as recompensas. E faça isso todos os dias, né? Pra ganhar as melhores recompensas. Mano, eu vou nessa aí. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Mano, a gente fala Speed World, é muito bom, cara. E é um joguinho, tipo assim, ele não te deixa muito tempo parado. O problema é que eu não tenho muito nível, né? Pra fazer os outros eventos. Mas é isso porque nesse servidor aqui, eu não tenho nível. Mas no Nightrunner, se eu não me engano, é o nome do servidor. Lá sim, mano, a gente pode fazer umas coisinhas a mais. E é ele, provavelmente, o do próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido, rapaziada. Como já falou.